Olá, Tolkien Talkers! Hoje, vamos falar dos pequenos erros que podemos encontrar nos novos mapas da série da Amazon. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal? Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para acharem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, já tivemos o Sérgio, o Ale, o César e hoje estou aqui eu para vos trazer mais um TT News. Neste novo quadro aqui no canal, trazemos vídeos curtos e sucintos sobre novidades de coisas que se andam a passar no mundo relacionadas com o Tolkien. Temos a série, temos o filme, temos novos lançamentos, basicamente como o nome do quadro diz. Sempre que houver novidades ou assuntos relevantes a serem tratados aqui com vocês, vamos tentar trazê-los o mais rápido possível. O vídeo de hoje vai basear-se num artigo que saiu no Tolkien Collectors Guide e que fala sobre os pequenos erros que podemos encontrar nos mapas da série. Se quiserem ver também o artigo em si, o link vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Antes de mais, estes erros são pequenas falhas, não são erros graves, falhas estas que ainda podem ser corrigidas e que não comprometem em nada a qualidade da série. O primeiro erro que surgiu foi relacionado com a Rosa dos Ventos, mas entretanto já foi corrigido e o Sérgio até fala nele no TT News nº 4. Como já sabem, temos dois mapas relacionados com a série, o mapa 4 e o mapa 5 que correspondem a épocas diferentes. O Tolkien Collectors Guide não considera erros, pequenas alterações nas escalas ou pequenas diferenças geográficas e na linha costeira, porque tal como ele afirma, nunca dois cartógrafos desenharam dois mapas iguais. E agora, vamos lá a isso. E então pessoal, já estamos aqui no site da Amazon, onde temos os mapas oficiais da série. Temos aqui o mapa 4, que corresponde provavelmente ao fim da 2ª era, início, meados, a 3ª. E assim, o pequeno detalhe que temos é o D de Baradur. De Dur, o D deve ser minúsculo e está em maiúsculo. Não nos podemos esquecer, erros gramaticais são sim importantes pessoal. Agora, vamos aqui para o mapa 5, um mapa muito mais antigo. É um mapa completamente diferente do mapa 4. Até se nota que está aqui mais gasto. Tem outra rosa dos ventos. Tem uma letra diferente. E é aqui que temos o maior número de equívocos. Vamos aqui primeiro para Eriador e Osinhevil, a possível capital do reino de Eregion, que existiu desde 750 a 1697 da 2ª era, não está no local correto. Está, onde deveria estar, a cidade no Menorien de Tarbar, onde a estrada norte-sul cruza rio Guathlo, e onde este se cruzou também com o Mitheyfil. Osinhevil deveria estar mais próxima de casa de Doom, devido às relações entre as duas cidades, entre os reinos dos anãos e dos elfos. Portanto, podemos então supor, e apenas supor, que Osinhevil estaria mais para leste, onde o Cerenon, o riacho do portão, se cruza com o Glanduin. A Karen Fonstad, no Atlas da Terra Média, seguiu a mesma suposição e colocou Osinhevil aqui mesmo. Aqui perto, em Nin in Helf, o córrego dos Cisnes, temos In com um I maiúsculo e Tolkien escreveu sempre com um I minúsculo, mais um pequeno erro gramatical. Em seguida, temos a ilha de Himling, sempre chamada de Himling, sem Tol. Himling era o antigo monte Himling, em Beleriand, onde se encontrava a fortaleza de Maedror. Mas, uma vez que Tol significa ilha, tanto em Quenya como em Sindarin, não podemos dizer que é bem um erro, mas Tolkien nunca utilizou estes dois termos juntos. Nesta imagem do Tolkien, Maker of Middle-Heart, Tolkien legendou especificamente a ilha de Tol. Fuin, com Tol e Himling, sem Tol. Passando agora para a ilha de Númenor e de acordo com o mapa que o próprio Tolkien desenhou, a cidade e Porto de Rómena encontra-se na margem sul da Bahia e não a norte, como aqui no mapa da Amazon. Antes de terminarmos, vou só aqui ressaltar a inclusão destas florestas e destas montanhas a leste, que podem ou não ser as ouro-carne, o que até é um pouco provável. E não nos podemos esquecer que, na altura dos filmes do Peter Jackson, saiu um mapa relacionado com eles, um mapa da Terra-média que já incluía estas montanhas e esta floresta. Foram aqui adicionados os três rios entre o mar de Rum, as montanhas a leste e a Zered-Lithui. Temos também aqui a extensão das colinas de ferro e até as próprias montanhas circundantes de Mordor parecem ter sido alteradas. As estradas foram também bastante prolongadas. A localização de Númenor também não é exata, mas calcula-se que seja muito mais para o oeste. Também temos aqui esta expansão de montanhas, montes e riachos para o sul, Ara. Mas todas estas extensões foram propositadas, claro. E muitas delas, como aqui no sul, acabam por dar mais relevo ao mapa para que ele não fique tão nu nas suas extremidades. E é isto pessoal, espero muito tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like neste vídeo, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo e um grande beijinho. Tchau, tchau.